Tua observação de Emen e a fatin passeio nian, e durante sempre a liberdade, ou a presença de prevenção da covid-19 ou o coronavírus. E a comunidade de Balo e o movimento de compras, e a necessidade básica. A Tubele Raiba Stock tem punar o cniã. Sempre na Conu, em uma, em uma, em um Timor Plaza, Jardim Beze Habibi e Colmeira inclui a estrada pública. Entretanto, o Supermercado Balo e o município dele continuam a colocar no rio, e aplica o mecanismo de prevenção do coronavírus. Lhe o se estabelece Fatim Faseliman, o B no Sabão, e o supermercado Oin, o que facilita o comprador Sira Faseliman, Moloch, no Hafoen, Holasazan. Jemen observamos que a comunidade de Balonghili, Fila Basira, no município, haneçã maneira, hadocã, o que se periga o coronavírus. Cidalia Fatima, Jacinto Fuka, Jemen.